Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, sou cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que foi confirmado um spin-off do personagem Burro de Shrek. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. O ator Ed Murphy que dá a voz ao personagem Burro de Shrek confirmou que o próximo filme da franquia será lançado em 2025 e que o Burro vai ganhar um filme solo em um spin-off do já famoso Shrek. As declarações que foram feitas em entrevista ao portal Collider durante a turnê de divulgação de um Tira da Pesada 4, Axel Folley, Burfi afirmou ao Collider que a gravação de Shrek já teve início e disse Começamos a gravar Shrek 4 ou 5 meses atrás. Gravei o primeiro ato e vamos finalizar este ano. Shrek vai sair e Burro também terá seu próprio filme. Vamos fazer um Shrek e um filme do Burro? Comentou o ator. Até o momento a DreamWorks Animation não comentou nada sobre a produção, muito menos sobre o retorno de outros membros do elenco. A produção de Shrek 5 foi mencionada pela primeira vez em 2016, com lançamento previsto para 2019. Em 2023, Chris Meledrendry, fundador da produtora Illumination Entertainment, chefe dos empreendimentos de animação da Universal, revelou que o projeto ainda estava em negociações. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e ir no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E pessoal, e é de graça. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Tchau!